Olá, bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, daqui a pouco, a partir das nove e meia da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Bom, mudando um pouco de assunto, nesta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o SESTE, SENAT e participação do Ministério da Saúde, realiza em vários pontos do país durante todo o dia o primeiro Comando de Saúde de 2016. Essa ação tem o objetivo de detectar alterações de saúde em motoristas profissionais que, durante uma abordagem, são submetidos a exames e recebem orientações sobre cuidados básicos de saúde. Neste ano, especificamente, os motoristas também vão ser alertados sobre a necessidade de reforço na prevenção contra o mosquito Aedes aegypti para evitar a transmissão de doenças como a dengue, a chikungunha e o vírus zika. João Pedro Neto, direto do Planalto.